Bem, sejam bem-vindos Exbow 3.0 Colando na área Bora Arrebentar Cicláudec Esqueletinho É um morceguinho Com um cavaleiro dourado Por ali Pra não tomar na torre, tá galera Aqui é goblin Goblin gigante É Beleza Beleza Coincidência ou não, galera Minha partida anterior foi contra goblin gigante também Depois eu passo o replay pra vocês A gente deixa O vídeo como Exbow versus goblin gigante Vai pro cavaleiro dourado Não, pois é spark Vai entrar depois o cavaleiro dourado Não, pois é o cavaleiro Que estranho Ah, deixei dar dois hits E dado um só, né galera Tá bom Gostamos a mesma quantia Seis da xbow Seis da spark É, eu pus o cavaleiro ainda Tudo bem Esse cavaleiro dourado Pode dar um problemão Pra gente Nessa partida Se tem uma carta chata É cavaleiro dourado, hein galera Não vai defender, não Caraca É isso, molecada Sucesso Sucesso pleno Até que a gente ganhou fácil Achei que seria mais difícil, viu Confesso Achei que seria mais difícil Então, por acaso Eu enfrentei Enfrentei um goblin gigante, galera Quer ver? A partida anterior Olha só Só que é diferenciado Com mosqueteira A gente já coloca aqui Um Exbow versus goblin gigante Vou dar as dicas aí pra vocês No replay fica mais fácil De eu comentar, né Então vamos lá Vê só Se eu não me engano Eu devo ter começado Ciclando as arqueiras Quando eu tô com essa mão aqui Eu começo ciclando as arqueiras Pra ver o que o cara joga Lá por trás O goblin gigante Tomou exbow na linha oposta Fazer a pressão A melhor defesa é o ataque Então a gente faz dessa maneira Cavaleiro ali na hora certa Dei uma arqueira protegendo Gastou quatro Só a minha A minha tesla Para, né Ele ainda colocou Uma mosqueteira Perfeito Vamos lá Esqueletada Mais espírito Ciclei o deck Parei ela sem tomar nenhum hit Vamos lá 732 Um ótimo começo Beleza Beleza Coloquei ali já Pra pegar o goblin Eu errei aqui Eu errei aqui galera Porque eu queria fazer Minha tesla Minha tesla pegar Na spark Mas Eu tomei um balaço Aqui por conta do meu erro Eu nem precisava Nem precisava dessas arqueiras Só a torre já levava Mas de qualquer maneira Ele teve que defender Então foi bom Eu pedi ter jogado o tronco Pra pegar a torre dele Eu achei que as arqueiras Iam levar Esqueleto suficiente Pra mim não precisar Por nem o tronco Mas como não foi possível Tive que jogar depois Ele coloquei uma bola de fogo Ele jogou uma mosqueteira estranha Ali sozinha Pegar o valor em cima dela Expo defensiva Prazer a vez Ele tem que jogar o goblin na frente Pra minha expo não locar na spark Coloquei o espírito ali Pra tomar o tiro da spark Pra chamar a atenção dos servos Pra tesla Tá tudo suave Joguei ali pra Já reduzir O life dela As arqueiras estão por ali Chamei a atenção da mini peca Pra tesla E pras arqueiras baterem Como ele não consegue Tirar as arqueiras Elas pegam muito valor Eu atraio tudo Pra próxima da tesla E deixo as arqueiras ali Batendo Elas vão pegando muito valor Foi relativamente fácil Bem como A que nós jogamos ao vivo Beleza Beleza Vamos ver Vamos jogar Outra ao vivo E aí a gente fecha o vídeo Beleza Espírito Aciclar Vamos colocar aqui Já Tá Deve ser cemitério Né galera Deve ser cemitério Deve ser cemitério Nossa Eu ia falar Espero que ele não tenha relâmpago Mas tá aí Já respondido Ele vai ter que responder O cavaleiro E tal Vai pôr o carrinho Beleza Deu tempo Deu pôr o cavaleiro Que bom Tá sem carrinho Agora Foi bom Porque ele gastou mais Né galera Foi bom Porque ele acabou Gastando mais Rodamos Não teve como Não teve como Não teve como Galera Já Vou desistir aqui Porque não dá mais A caca foi Ter dado essa Essa Tesla Pro relâmpago Eu tinha que ter apertado Ele mais em x1 Né galera Ter apertado Mais em x1 O primeiro carrinho Que ele colocou Na minha x1 Em x1 Era ali Que eu tinha que ter defendido Tá Era ali Pra mim vencer A partida A partida Flechas Counter Parcialmente Já posso dizer Que é counter Flechas É muito forte Contra o nosso deck Deve ser lava Round Geralmente lava Que leva flechas Não é Parece-me ser gigante Bruxa Galera É gigante Cemitério É gigante Bruxa Se é gigante Eu não sei Que é cemitério Certeza Cavaleiro Deu dois hits Lá E E a nossa Boa Tá batendo Não compensa Eu salvar ela Compensar Eu deixar Né Se for gigante Cemitério É ultra Counter É mais counter Inclusive Do que o golem Que a gente acabou De perder Eu acho que vai ter Vamos fazer O que o golem 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 Tá. Tá 20 segundos, galera Beleza, fechado Sucesso pleno Perdemos pro golem, mas Paciência, né? Sim, acontece Nas melhores famílias Quem gostou do vídeo, deixa o CCC, galera O que é o CCC? É o curto, compartilha Comenta, beleza? Deixa o CCC pra ajudar o canal Em que agradece, um abraço pra todos vocês Aí do outro lado da tela E boa semana pra vocês Uma semana santa e abençoada Pra todos aí do outro lado, beleza? Vou ficar por aqui, galera Próximo vídeo a gente se vê Desejo que vocês fiquem bem Que se cuidem E estejam todos com Deus Tchau